Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a nossa mais nova novidade, que é o nosso primeiro catálogo de Hero Martes brasileiros. Onde você pode navegar pelo site, ele é bem simples e fácil pra você tá fazendo sua compra. E você não tem que esperar meses e meses pra receber seu código. Produtos a pronta entrega. Clique no link que tá na descrição do vídeo e seja redirecionado para o nosso catálogo. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.